Bora subir a serra, gente. Aqui tem todas as placas. Morro do Cuscuzeiro, Gruta Nossa Senhora de Lourdes, Estação de Anápolis. Mas não é aquele Morro do Cuscuzeiro aqui, não é? É, tá mandando. Tô subindo. Gruta, Cachoeira do... É pra lá, acho que. Agora sobe aí, ó, e vamos achando as trilhas aí, ó. Então, o interior do estado de São Paulo, ele esconde dois locais excelentes para escalada. O Morro do Camelo e do Cuscuzeiro, ambos na distância climática de Analândia, interior de São Paulo. Oferecem boas condições para quem curte escalar, acompanhado de uma vista maravilhosa. O Morro do Cuscuzeiro, chamado também de Pico do Cuscuzeiro, ou apenas Cuscuzeiro, esse Morro Testemunho, são colinas com um topo plano que situam diante de uma escarpa de cuesta. Possui cerca de 900 metros de altura e por volta de 50 metros são de formação vertical. O pico conta também com uma média de 50 vias para escalada, com graus de dificuldade variados. É um espetacular ponto de observação e contemplação em um dos mais conhecidos locais da escalada do interior paulista. É um lugar muito famoso. E o Morro do Camelo, também é chamado da Pedra do Camelo, é a formação de arenito com mais de 150 milhões de anos. Curiosamente, lembra a forma de um camelo. Daí o seu nome. Possui por volta de 80 metros. Esse morro é parte integrante da Serra do Cuscuzeiro e fica de frente do Morro do Homonimo. Considerado uma alternativa mais tranquila para quem não quer se aventurar logo de cara no Cuscuzeiro, porque no Cuscuzeiro é 900 metros. O Camelo é ideal para quem procura uma alternativa mais fácil, com trilhas de dificuldades menos intensas e que levam ao topo do local. Que proporcionam uma vista sensacional de toda a cidade da Analandia, do Cuscuzeiro, do Morro do Capitão Brasil e todas as planícies do fundo do vale. Contando com somente três vias. O destaque fica para os boulders e as crianças que gostam de aventurar também. Também é possível praticar o topograma, que é a descida com pedaço de papelão ou madeirite. Além da escalada, a região é um prato cheio para camping e a prática de outras atividades, como a pedalada, a visita à Cachoeira da Bocaina, Cavalgada e Aquatracking. Mostra para ele a foto. Fala, vem dormindo aqui, Leandro. Olha, Leandro, olha isso, gente. Vem dormir com nós aqui hoje. Olha os dois morros. Morro do Camelo e Morro do Cuscuzeiro, gente. Olha essa imagem. Lá tem uma van parada no pé da serra, que dormiu também. Olha a paz disso aqui, gente. Isso que é vida, é isso que nós gostamos. Serra, paredão, tem muita cachoeira. Ainda que a gente está aqui ao lado. Agora, esse é o problema. Está aqui no pôr do Cuscuzeiro. Estamos subindo aqui dentro do pôr do Camelo aqui. Então esse aqui ao lado aqui é o pôr do Cuscuzeiro. Já veio dormir aqui em cima ontem. Ainda ficou com medo. Não, hoje nós dorme. Não, hoje é a aventura de hoje. É incrível. A gente pensa num lugar de paz, natureza, ar puro. Que delícia. Gratidão, meu Deus, gratidão por esse momento. O que eu falo? Venha conhecer o interior de São Paulo. É lindo demais. Tem cidades lindas. Muito verde. Muita cachoeira. Ar puro. Quem é aí do sul, viu? Vem conhecer que Analandia, interior de São Paulo, é muito. Tem muita cidade linda. Olá, professor. Vem pra cá acampar com a gente. Eu acho que o morro aqui é melhor do que o Morro do Fogão. Então, venha conhecer aqui. Agora vou fazer um café. café. Olha lá, gente. Que lindo. Os dois morros lá. Dona Florinda aqui. E a gente vai fazer um café nessa serra aqui, nesse lugar maravilhoso. Lindo demais, gente. Bom dia, meus amigos. Gente, quando me perguntam por que a gente gastou tanto dinheiro, por que a gente construiu uma Kombi, quando as pessoas vêm falar que besteira, perder tempo, gastar dinheiro. Hoje nós estamos tomando café num lugar lindo que eu vou mostrar pra vocês. E aí vocês vão entender por quê. Por que a gente construiu uma Kombi? Por que a gente gastou tanto dinheiro pra construir uma Kombi? Tá? Vou mostrar pra vocês. Então, por que que eu construí uma Kombi? Gente, pra viver esses momentos. Aqui é meu cafezinho. Aqui é minha casinha, minha Kombi, construída com muito sacrifício. Viu? E hoje eu vou tomar café aqui com essa imagem, gente. Morro do Camelo, Morro do Cuscuzeiro e essa imagem linda. Então, por que que eu construí uma Kombi? Pra viver isso, gente. Essa natureza. Viver esses momentos especiais com meu marido, com meu filho. que vai eternizar os vídeos, vai ficar aí na plataforma, pros meus filhos, pros meus netos. Não foi pra competir com ninguém. Foi pra mim viver cada momento que eu tenho aqui na Terra. Cada segundo, sabe? De uma forma saudável, tranquila. Estamos aqui, ó. Aqui é a Analândia. Uma cidade de paz, tranquilidade. Cidade dos meus avós. Que eu tenho muito a agradecer. Os meus avós. Tóinha, quem tá chegando. Fala de onde vocês estão seguindo a gente. E deixa um comentário pra mim achar vocês também no cantinho de vocês. E visitar o cantinho de vocês. Tá bom? Beijo no coração. Vem, Mu. Pode ir, Mu. Gente... Gente do céu. Pode vir. Vem. Vem. Vem, meus amores. Parou. Que linda. Eu vou correr. Que bonitinha. Olha lá. Olha, pessoal. Olha as vacas. Olha as vacas. Olha as vacas. Olha as vacas. horas. Vem, viu. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia. Bom dia. Bom dia. ali em cima e a Dona Florinda agora ela vai comprar comida o meus amigos fala que vida tem vida mais barata? tem, mas não presta não olha a Dona Florinda está hoje estamos aqui vamos ver o que o Naldo está fazendo olha a visão pega a visão fala Naldo tudo bem Naldo? deixa eu ver o que você está fazendo aqui olha gente o Naldo bom dia Naldo o que você ganhou Naldo? estamos preparando aqui o altar para fazer um sacrifício queimado olha que presente lindo o Naldo ganhou da Dona Florinda abre aí Naldo vamos ver vamos ver o que o Naldo está fazendo aqui o que o Naldo está fazendo aqui? que maravilha final de feriado final de semana vai ser aqui nessa maravilha aqui a gente passou um amigo nosso lá que dormiu aqui ontem à noite falou que não passa nada não passa nenhum carro aqui à noite então é aqui que a gente vai dormir gente ao pé do Morro do Cuscuzeiro com toda essa natureza a gente vai fazer nosso almoço que já deu fome a Ana está fazendo almoço para a gente hoje pessoal olha aqui ó e eu estou tomando um suco isso aqui é para não isso aqui é relaxante muscular gente estou fazendo vinagrete o Naldo quer o Naldo vai assar uma carninha agora e eu vou fazer um vinagrete com pão um arroz se o Naldo quisesse que é arroz Naldo é bom é come está vendo gente eu vou cozinhar e não é o nosso quintal gente hoje olha dá uma olhadinha no nosso quintal olha onde nós estamos olha o que a gente está cozinhando hoje olha o que a gente está cozinhando hoje olha aquele ali a paisagem levanta bem e filma olha só aqui olha isso aqui é isso aqui que a gente está cozinhando hoje é isso aí dona Florinda aqui olha eu mostrei para o filho aqui ó vem carro lá em cima olha que vai ser nosso almoço hoje vamos comer fora hoje pessoal É aqui que vai ser o nosso rango de hoje, vou mostrar para vocês aqui onde a gente está. Coisa ruim, olha a paisagem aqui em baixo, essa é a visão de olho que nós temos, vamos dormir aqui, o morro do Cuscozira está ali, olha só, a Nalânia está aqui atrás e nós estamos acampados aqui hoje, cabe mais umas três comem viu Leandro, viu Leandro, olha aqui ó, a Nalânia come aqui ó, o Comiloca, faltam vocês aqui viu, aqui o Sandro, vamos vir aqui fazer um sacrifício queimado e tomar um relaxante muscular com nós, o lugar que tem viu, bom demais, a Nalânia está ali, vamos ver o que ela está fazendo para nós hoje. Mano, estou com fome, vai demorar Nalânia, estou sem pressa, estou tranquila, estou zen, não quero saber de cobrança aqui, quero relaxar, quero descansar, aqui está o... Gente, estou precisando de uma tábua viu, quem quiser me dar uma tábua de cortar as coisas, eu esqueci de comprar. E o que está ali? Olha ali ó, o altar, o altar ali para o sacrifício queimado. E outra gente, olha lá, o que o Naldo ganhou da Dona Florinda. Olha lá, olha lá, a Ana deu de presente gente. Aniversário do Naldo. Aniversário dia 10 viu. O Naldo merece. Aniversário dia 10, e aí ó, estamos precisando de presente. No encontro, que vai ter 29 e 30, vou até fazer a chamada do encontro aqui, 29 e 30 de abril, encontro, semana que vem, Rio Claro, e a gente já tem churrasqueira para passar a carne. Ah, e vocês levam a carne juntos? E nossos amigos, como avatar? Vocês podem levar a carne que a churrasqueira não tem. Levar a carne que a churrasqueira está garantida. Ai gente, ó, o Naldo fez todo agora, vai lá filmar bem para lá. Aqui, esse aqui é o... O Naldo fez todo gente, que delícia. A aprovisação aqui do todo aqui. Ficou lindo, né? Falta ajuste ainda, ajuste técnico. Mas está ótimo. Tá bom? Então daqui a pouco não é essa carne, não é essa carninha para vocês. Ó, meus amigos, lá em cima, ó, quanta gente subindo fazendo a trilha. Lá em cima. Subindo. Tudo 0800, ó. Você sobe até lá em cima no Morro do Cuscuzeiro, até um certo ponto. Tem muita gente subindo lá, ó. Ó aqui, ó, fazendo um vinagrete. O todo do Naldo está aprovado. Achei que 10. Achei que 10. Gente, o Naldo está com fome. Com fome? Achei que ia me livrar da comida esse final de semana, mas não teve jeito. Vai não. Tá vendo? Estamos fazendo um arrozinho, gostosinho para o Naldo. E a gente está nesse lugar lindo. Espera aí, Naldo, fica uma aqui que eu vou jogar água no arroz. Olha aí, que delícia. Fraquinho, né? Fraquinho, foi fraquinho. Foi fraco o meu fogo, Naldo? Está fraco, está fraco. Ixi, gente, ficou feio para mim agora, hein? Ficou feio a coisa, hein? Feito. Está devagar, Naldo? Está devagar, hein? Gente, mostra ali. A linguiça já está pronta. Tem vinagrete. A linguiça está pronta. A vinagrete está aqui. E a gente vai almoçar com essa vista linda. A carninha está aqui que eu vou assar. Ó. Está prontinha aqui para assar. A mesma parte do sacrifício. Nós estamos fazendo o sacrifício queimado. Está aprovado, Naldo? Aprovada. Está show de bola. Olha aí, ó. O sacrifício queimado que a gente está fazendo aqui. Olha aí, ó. O altar. O altar. Olha, Naldo, o Naldo está indo. Nós caímos no meio do mato. Um casal, uns amigos. Encontramos lá. Ele estava lá em cima. Acampado. Então, nós estávamos lá em cima. E ele está com a mão dele parada aqui embaixo. Ele viu a gente lá. Olha o molde do cruzeiro, né? Ele falou, ó. Está acampado ali embaixo. Ele achou da cachoeira. O canal dele é 1 mais 1 é 3. Nossa. É de cuidado que o pão está tombando. Ele levou para lá na frente da van. Ele levou para lá na frente da van. Se você não mostrou. No próximo vídeo vocês vão ver onde a gente acordou. Nesse lugar maravilhoso. Deixe seu joinha. Comenta. Para a gente achar vocês. E até a próxima aventura. No próximo vídeo a gente vai acordar nesse paraíso. Beijo no coração. Tchau.